Galo, Galo Galo, Galo Acho que é legal Eu tive lembrado que já foi jogado esse dia do show Eu já faço a grande atividade da seleção No Filipe Vinte Então São tradicional Igual a gente ali, São Migue Fora de campo E jogado mais incrível pra dentro de campo Acho que é Muito bom na própria época Principalmente porque É um jogador de qualidade Chegaram Chegaram agora Estão tirando aqui o final na equipe Mas o importante disso É um grande desafio Obrigado Eu sou um jogador Pela primeira vez que eu vou Pelo menos 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 que eu vou treatments E a gente já passa de final Eles passaram novamente Eu achei que ele não conseguia Não, a gente está até Listicando, calma A gente não vai levar Para o lado da colemica Lache a noite especial Pelo menos que eu vejo A gente é um grande ganador tenho certeza que vai que sabe de Atlético e vai fazer vai fazer tudo pra querer vencer a gente aqui todo mundo sabe que na parte táctica é muito bom ele trabalha semana toda durante a divisão da parte táctica então o que eu tenho que falar ele é um grande treinador eu tenho que trabalhar com ele eu tenho que conhecer melhor mas a situação da polêmica quando você tá vendo no seu papário você tem um auge você é uma pessoa que está perdida mas em outras vezes você já fala que você já fala que você vai acontecer que você vai acontecer que você pode brincar e muitas vezes mas você recebe essas informações olha eu vou agir tá alvo coletivo eu vou agir o grupo precisa Eu também sempre represento aqui no Atlético, quando eu estou dentro de campo, como que eu posso contribuir, como que eu posso ajudar, e é por isso que eu já estou a mão de estar lá de fora, e eu já vi uma pessoa da noite se acostumada comigo dentro de campo, a gente já jogou, e quando eu não estou, eu não pergunto essa falta, eu já vi o carinho de mim dentro de campo. Mas a gente viu que uma euforia muito forte, a gente vai dar o investimento para ser feito para a diretoria, realmente, bastante forte. Agora, a critéria também, né, de repente fica de uma situação, de uma para a outra, o momento está ameaçado, hein? A gente vai falar do brasileiro, acho que se a gente tivesse ficado ameaçado desde o começo, se tivesse formulado o grupo durante o começo da competição, com certeza que a gente não estaria na competição, a gente estaria brigando de uma posição melhor, então, a gente tem que trabalhar, apelar os jogadores que estão chegando, eu sei que é uma presença deles, o Atlético está fazendo um grupo muito forte, com os jogadores de outros jogadores que estão no Brasil, A gente vai chamar um homem único porque, para mim, ela é o melhor do Brasil, não é, mas vamos continuar com a Dilma. Como deve aprender desse jogo ao levar cadastro? Verdade, eu falei que foi um resultado muito injusto, pelo que nós jogamos lá, tiramos mais parte do tempo da bola, falei que tirou um pouco a pouca dificuldade, mas, eu sei que desde o ano que eu voltei da Copa do Mundo, desde a primeira parada, o time voltou bem, com uma pessoa diferente dentro do campo, querendo sempre procurar vitória, isso é muito bom, então, uma vitória para a gente é uma olhada contra o adversário muito forte, a gente vê que é uma preocupação muito boa, e para a gente pensar no adversário, a gente pensar no difícil, né? Então, a gente tem que dar mais a de honra nessa ração da rodada, que a gente tem que ganhar a última rodada, quanto mais demora, mais difícil que fica, né? É verdade, a gente tem que aproveitar cada rodada, aproveitar a cada um todo dentro de da rodada, principalmente, mas que são os pontos que vão e depois a gente não pode ficar chorando, igual não ficou ano passado, né? Se a gente tivesse aventido aquele jogo, se a gente tivesse, pelo menos, empantado, então, assim, não dá mais tempo para a gente estar lamentando, o importante é a gente fazer a nossa revisão. Uma problema para a gente ajudar, né? É, o que é o curso do gramado da Aleman, do geicarei? lo em Lautaro? Quando taוחado, it's supposed to capitaluabile? Olha, para falar para falar que tá legal, né? A gente está com algum respeito no campo O gramado também Mas é um campo bom É um campo bom assim jogar E se cortar a grana direitinho Deixar um ralinho Não pode estar legal Então a gente está tudo isso que a gente está falando E uma segunda pergunta Eu deixei de falar Eu vou fazer suas vagas Eu vou fazer três dias Eu vou fazer suas vagas Eu vou fazer suas vagas Eu estou esperando a publicação do vídeo E eu vou me ler o dinheiro que ele O que você acha de apresentar as vagas do canal? Olha, são importantes Nós não estamos nos preparando Desde quando chegou Estou no canselho de prazer Na verdade foi Então Nós estamos muito fortes Com os jogadores Que já estão aqui na responsabilidade do campo E com a responsabilidade Quando ela vai se desfile Então a hora que tiver Se o trio Lão de copo Ele vai se desfile Vai se desfile As jogadas bonitas E principalmente As jogadas de bloco E qual característica dele E o que ele está bem A pressão Então Então A gente sabe que Os jogadores Estavam no canto Estavam no canto Estavam no canto Estavam no canto E o que ele foi Estavam no canto 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 devia ter pensado um pouco mas eu vou fazer tudo para fazer tudo para ajudar eu também estou vivendo um momento muito bom de novo estou vendo uma parte física então se eu puder fazer de bom de copo eu vou corresponder e basta todo mundo curando quando a gente vem ali dentro do histórico e todo mundo está na cabeça então eu acho que é mais importante é uma hora a gente concentrar bastante porque é um negócio fácil e vencer dentro de casa a gente não gosta de abraço igual a gente já ganha na cabeça da temporada e o que você espera amanhã a sua volta quando ele jogou o clube de Coríntia e a tarefa não abastava o que você fez espero tanto voltar fazer gols vencer é um momento que a gente está esperando subir na tabela se você chegou o meu primeiro a zero um a zero para a gente fazer igual a tamanho porque por tanto a gente não pode deixar de passar vai passando vai passando a gente não pontual não dá a jantar nada do que a gente está fazendo não dá a jogar jogadores mal do que a gente não vencer então o quadrante mesmo é de frio então é preciso que a gente vai ter amanhã aliás o quadrante está um time 8 a 10 também é o único time que ainda mais passou no campeonato de brilheta a gente vai ter essa múltipla pela atividade como a gente está faltando para equilibrar a situação de atacar mesmo buscar o ataque do pão sempre de fora mas também não deixado aqui a gente vai mexer a gente tem que a gente tem que matar um padrão na equipe pelo menos uma equipe que faz gols mas que bem tomado também então a gente tem que parar, pensar, prefeitizar e não adianta a gente fazer fazer os gols e tomar então no fim tem que encaixar perfeito tem que tomar gente do jogador tem que se preocupar e não ter uma gol porque é certeza que gols a gente vai fazer então o mais importante é a gente manter mais eu tenho que dar de diante dessa reformulação que o Atlético passou treinamento intensivo de vocês o Daniel Mara partiu de jogo contra o Corinthians ainda tem tempo que vai ser encontrado e com esse 3B aí que não é muito certo que vai ser outro jogo acho que vai dar para impressionar o treinador do Atlético no Rio de Janeiro o Atlético no Rio de Janeiro a FC eu sei que 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 são que são grandes jogadores principalmente a equipe de Souza pelo que eu fiz o ano passado aqui no Brasil eu sei que ele é o craque do ano e o craque do Brasil é que a gente vive uma expectativa de ter um final feliz no final da temporada esperando alguma coisa conquistar alguma coisa que a gente vive ou uma vaga para a liberdade deles então a nossa intenção é muito interessa então quando a gente vai encontrar o nosso treinador do Atlético a gente espera fazer a máxima para ter a alegria ali dentro do tempo a gente vai dar uma coisa sobre o Atlético a gente vai ter um trabalho mais forte mais conforto mais conforto e 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 mais conforto principalmente principalmente como tem uma planilidade que principalmente que frio a noite na marcação que é o Atlético Rocha além de certa característica de marcar muito de fofinho e distorce então vai ser em próxima semana que foi um jogo muito pesado na transmissão do campo depois de ter um jogo trancado então acho que é importante a gente tentar fazer um jogo no começo para dar uma sensibilidade botar pressão e depois de ter um alcance para fazer outro albeirão não não sabia que isso ajuda mais o que você está vendo esse novo ataque do Atlético do último dia que você fez o seu gol e agora ele está no tiro com os lindos da partida se não fizeram o treinador ele é difícil ele é difícil ele é um jogador 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 não agrada ele foi provado ele é um jogador aqui em casa o alcance do Berola e do Ricardo pela velocidade que o Berola tem o Ricardo ele saiu para entrar para ele e já está um pouquinho mais de empregamento mas vira um sistema muito bom para o Vanderlei agora queria saber se ele vai usar de novo esse sistema mas é um sistema que não agrada mas a gente tem a volta do Berola o Romero não conseguiu o pequeno da mesma equipe teve a posição da posição da posição da fronteira que ele provoca então quando esse momento seria importante ele ter a equipe 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 é isso que está uma diferença a mim é não ter o mesmo time não ter jogador para o próximo jogo para a equipe acabar com seus animais principalmente dentro do campo no treinamento com a equipe coletiva e não estar aquela peça importante na equipe de cartão e na extensão mas a gente vai tentando evitar e tentar repetir essa situação porque vem dando certo na emissão e falar que eu fizer tentando dentro do campo para uma equipe na equipe de fora porque eu acredito aqui acredito aqui no trabalho nesse campeonato